E aí pessoal, e aí galerada, e aí galerada, galerada, progredindo na minha cidadezinha, 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 minha vilazinha moderna, que só um, 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 vilazinha cabulosa, cabulosa. Eu tô aqui com meu amigo Júnior, dá um salve aí Júnior. O cara é mó tímido, velho. O cara é mó doidão, então. Ele, ele vai ensinar aqui, fazer uma construção, construção bem, bem, bem merda. É, mano. Construção bem merda mesmo. Ah, não, mentira, mentira, é. É, legal a construção dele. De construção aqui, galera, foi de Jazz Ghost, ouviu o vídeo dele. Jazz Ghost. Fiz. Isso aqui é a caixa da água da cidade, ó. Isso aqui foi o que fiz, ó. Sou cabuloso. Que é o porto da minha cidade. O que é que eu faço? É o porto da minha cidade. O que é que eu faço, Gustavo? Qualquer coisa, velho. Tem que saber. Acho que eu vou fazer uma casa medieval, tipo, as do que o Jazz Ghost faz. Vai demorar muito, velho. Não vai demorar, não. Eu faço de um jeito rápido. Olha essa casinha, não é moderna. Então, acima o controle, Júnior. Não sei se eu fico onde tu tá, não. Hã? Como é que eu fico onde tu tá, não? Não, bora, Júnior, bora, Júnior, bora, Júnior. Demora pra cá. Não, 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 não. Levanta a casa dele, só morrer ao piso. Só tem força. Oxente, oxe, oxente. Pois é, Júnior. Aí já se viu o controle de um bíblico. Tu vai ensinar a fazer o que, M&M, Júnior? Sei lá, por aí. Vai. Pera aí, o que tu fazia? Só ajeitar aqui o negócio. Vou ajeitar o frijão. Calma, filhão. É gourmand, Júnior. Eu gosto assim. Dá licença. Hum, vai. Ficou mais grande? Ficou maior, né? Ah, também gosto assim. Pra não saber mexer. O bagulho ali pra mim. Eita. Vai logo. Calma, filhão. Vocês vão precisar de... 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 Sente certeza, Júnior. Que foi, filhão. Então, comece aí, vai, Júnior. Aí vocês pulam um, dois, três, quatro... De cinco, de cinco, tem que pular. Pera aí. É doze. Tem que pular quanto? Cinco. Você pula cinco de languro, certo? É mais cinco também, né, Júnior? Uhum. Mais cinco. Esse formato. Aí você sobe quanto de altura? Quatro. Sobe quatro de altura. Deixa eu pegar a madeira errada. Ai, que... Agora o seu Charles. É, vai, tá muito bom, Júnior. Ah, mano, tá dando lag. Tem que ver como eu já com a Minecraft, né? Pode ser o melhor que tu vies. Fure, cara. É o cara recolocar sexo. Seca, cara? Prefere serca. Fica mais legal. Bota só? Caso medieval tem seca. Tem o sexo. Vamos embora, né? Partiu. Caraca, você poderia procurar um servidor e jogar Skywars? Eu não. E procurar como bot skin? De quatro. Não vou fazer isso, não. Feito graças. Caraca, eu gostava, mano. Tu colocou o máximo. Tu colocou o máximo. Coche, melhor. Eita, cara. Porra, tô todo errado. Vai rolando aqui o negócio. Quando tu sair, tu vai ajeitar tudo, viu? Viu, viu, viu. Prefere dar aquele outro jeito? Não. Tô dizendo assim. É, não. Pode deixar assim. A gente vai seguindo. Você agora vai colocar um quadro de altura. De altura com tudo. Aí você desce só dois blocos pra colocar a cerca. Entendeu? Galera. Um amigozinho, Skyflowzinho. Skyflow. O canal do cara foi banido. Porque ele mandou o cara tomar um forever. Entendeu? Um forever. Forever, velho. O canal dele foi excluído, cara. Ele foi beijos de feito isso. Porque vai ter muito no canal dele. No início de canal, isso. Ele, tipo assim, ele foi muito ataro fazer isso. Ele foi muito ataro porque... A gente não liga pra um pouco dos outros e fala... Pode dar deslike. Se ninguém... Se ninguém quiser dar deslike nesse vídeo, pode dar. É, às vezes não é com... É... Com inveja, que não tem canal e fica as uma das outras. Cada um não tem sua opinião, velho. Eita, porra, tu tá fazendo isso errado. Puta... O Dias Gochê tem mania de ficar... Mania, é. Ele tem... Ele fica colocando um negócio aqui, né? Assim, ó. Aí vocês colocam a escada invertida. É, vou fazer uma parada aqui de novo. Imagina um minuto quanto já deve dar. Tu tem que agendar o teu canal, Gustavo. Vai ter vídeo só, não vem na segunda. Eita, porra. Mas vai ter um certo dia que tu vai colocar ou vai ser... Qualquer um. Qualquer dia. De vez em quando eu coloco no final de semana, quando eu coloco no final de semana. Ei, Gustavo. Tu tem que colocar, velho. Já tá chegando na série. Tu tem que colocar, velho. Tá afim de matar um nobio. Não sei porquê. Não bate. Hein? Você tá custando a casa pro vídeo. Ó, um, dois, três, três, quatro. Posso usar? Fica melhor assim. Caraca, mano. Tira a música do Minecraft. É junto, tu passa, tu passa o vistório e só agitando, não é? Deixa um graça. Não, mas olha o que que eu já fiz. Ih, menina, não tô, não. Nossa. Chico foi livre. Uma viagem. Mano do céu. Cara, para de falar de falar do meu canal, velho. Eu falei, mano do céu. Caralho. Aê. Meu Deus, eu já tinha que colocar aqui. Dois. Já saiu o finalzinho da... Como assim? Já saiu o finalzinho da vizinha. Tá certo. Fazer o telhado, aquele telhado lá que ele sempre faz. Deixa eu fazer aí, então. Tá certo. Eita, eita. Ai, você faz isso aqui, ó. O cara é muito viçoso. Fica viçando o meu Minecraft. A próxima vez, tu não prova comigo, não. Quando é um lindo, lindíssimo, o cara fica falando gostaria. Pessoal, desculpa pelo palavrão do Bené. É Júnior. O nome dele é Júnior. É francês que eu já lembro na vez de Júnior. Deixa eu fazer. É. É o Gustavo que tá mexendo aí de gorra. E a... Vai ali na lâmpada e acende a do meio. A do meio. Aqui é o Gustavo, assumindo o comando, a construção. Quer dizer, aqui é o Correio. Gustavo, porra. Oi. E aí, Gustavo. Vai poder tentar fazer uma vez? Tu tenta fazer, é... Tu tenta procurar no YouTube pra saber. Aí tu faz, é... Vídeo com... Facecam. Tu jogando Skyward, fazendo alguma coisa. Porque tu já tem um... 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 Pois é, galerinha. Vou fazer um beatbox da música. E aí, galera. Gordendo o tubuzinho. Aí, agora finalizar a construção aqui do meu jeito. Finalizar a construção aqui do meu jeito. E aí, falta... Falta um negócio ali atrás, não. Lá em cima. Aí, ó. É. Ali, ó. Aqui, vete. Agora, vou finalizar a construção, a construção do meu vídeo. Troco o chão, troco o chão. É, do meu jeito, certo? Não. Não, não quero assim, acertar ainda. Estent... Estent... Estentation. Vou fazer de agila. Deixa um like. Se você está gostando desse filme, encosta o seu aqui. Dá um like no vídeo. Você só... Você só dá um like no vídeo se quiser. Eu não vou ficar obrigada a dar like no vídeo como sou retardada, né? Aí, você pega e... Dizendo a favorita, se gostou. Não estou mandando a adicional favorita, estou... Dando uma dica, dica, dicas. Estou dando dicas, dicas. Estou dando dicas, 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 dicas. É legal falar só. Caraca, o... O Benavides é muito retardado. Diz que é legal falar só. Ué, ainda não? O que está fazendo? Boa aí, Deutro. Pode fazer... É. Pode fazer uma escada. Calma aí. Hoje é sábado, é. O Benavides perguntou se era sábado. Mas hoje é sábado. É, hoje é... Dia 30. Esse vídeo vai sair amanhã. Ai, ai. Deixa eu ver agora... Poderia postar logo hoje. Ai, não. Já é de noite, é melhor amanhã. Não, vou postar hoje. Aí, aqui, ó. Uhul! E galera, quem gostou, dá like nesse vídeo. Dá o like aí, mano. Dá o like aí, galera. Dá só pela sua construção irada aqui. Poderia fazer uma rua, vou pegar uma parte dali e puxando até a casa. E depois vou montar a casa. Depois. Ah, se me quinta, hein. Abaixa a parte aqui. Opa! Então é isso, galera. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Deve ter uns 15 minutos o vídeo. É... É só fazer isso aqui. Tu vê onde é que dá pausa, não? Não, porra, assim. Poderia dar pausa. Por exemplo, quando tu foi ensinado em construção, aí pedir pra pessoal fazer uma grande parte, aí tu... Tu dá uma pausa. Não sei, não sei como é isso. Sim, tem lá no Frags, mano. Tem lá no Frags, no piscinamento, tudo. Então, valeu!